Rarinha Amiga, eu amo essa mulher E a cada gole de cerveja A tristeza cresce Em vez de acabar A sede só aumenta E a dor não quer passar Não era pra ser assim Porque eu te avisei Pra não se entregar E ela te deixou Sem nenhuma explicação Te aletei Não sei se eu me levanto amigo Ou me matou de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas E me de não dar Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Não se sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar Te faço esse favor Pode mandar mais uma E põe na minha conta Eu vou brindar contigo Esse forro de amor Não era pra ser assim Porque eu te avisei Pra não se entregar E ela te deixou Sem nenhuma explicação Te aletei Não sei se eu me levanto amigo Ou me matou de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas E me de não dar Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Não se sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar Te faço esse favor Pode mandar mais uma E põe na minha conta Eu vou brindar contigo Esse forro de amor Eu vou brindar contigo Esse forro de amor Eu vou brindar contigo Eu vou brindar contigo Obrigado.